Parararam, 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 pararam, 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 pararam. Oi, Deus é a Gabi. E continuando aqui no mês de outubro, aquela pegada mais de Halloween, eu vou falar do novo filme da família Adams. Tem família melhor pra se encaixar nesse tema do que eles? Não, né? Um novo filme da família Adams vai ser lançado agora dia 31 de outubro, uma melhor data pra essa família sombria e trevosa. E dessa vez vai ser em animação. Eu já assisti o filme e eu acho que ele tem uma proposta que começa interessante, mas depois fica meio solto, assim, no ar e talvez se perde um pouquinho no roteiro. Então o filme começa mostrando um pouquinho da origem da família Adams, mostra o casamento da Mortícia com o Gomes, isso eu achei muito legal deles terem mostrado. e mostra eles saindo da terra natal deles e indo parar na mansão que a gente conhece depois, que é onde vão nascer os filhos e a família vai prosperar. Isso é tudo muito lindo, trevoso e escuro. Então esse comecinho eu achei muito legal, eu achei a proposta interessante de mostrar como os dois se conheceram, como eles foram procurar a casa dos sonhos deles pra poder formar uma família e tudo mais. Eu achei muito legal essa ideia. Mas eu acho que depois o filme acabou se perdendo um pouco com um roteiro muito raso, sabe? Tipo, não se aprofundou muito mais na família em si, eu acho que ia ser muito mais legal. Então eles se mudam e aí vai nascer a Vandinha, vai nascer o Feioso e eles estão numa vizinhança ali que não tem ninguém em volta, eles estão no topo de uma colina sozinhos, isolados e envoltos por uma neblina ali que esconde a mansão deles. Só que embaixo dessa colina uma nova cidade tá nascendo, foi construída e como não existe mais o pântano que tinha aí, a neblina que ficava em volta da casa dele se dissipa e aí todo mundo descobre que existe essa mansão Adams lá em cima. E aí aquela coisa que a gente já conhece nas histórias da família Adams que os moradores comuns, né, pessoal normal, descobrem os Adams e assustam com eles e vai ter uma pessoa que quer boicotar eles e matar eles e destruir a mansão deles e mandar eles embora de lá pra não estragar a vida perfeita deles. O que eu achei interessante nesse filme foi mostrar a Vandinha um pouco mais revoltada, assim. Então ela começa a se vestir como uma pessoa normal, por assim dizer, ela aparece com uma presilinha de unicórnio, aí ela aparece com uma roupa rosa e a Mortícia fica a louca da vida, como assim, o que está acontecendo com a minha filha. Rebeldesíssima. Eu achei isso muito legal deles terem mostrado também, porque, né, a Vandinha tá com 13 anos, é a ideia de que todo mundo dá uma revoltada e quer ir contra o que os pais falam, né. Mas acho que por ser uma animação que o tempo de filme costuma ser mais curto, eles quiseram colocar muitos elementos, assim, no filme. Porque tem essa briga do pessoal da cidade com a família Adams. Aí tem essa revolta da Vandinha. E ainda tem um ritual aí de passagem que o feioso vai ter que fazer pra se tornar um homem. Então, assim, é muita coisa pra ser abordada em um filme muito curto. E eu acho que isso acabou deixando muita coisa solta, o roteiro ficou muito raso, não teve muito aprofundamento nessas questões. Porque essas questões da família em si, eu acho que são as mais interessantes que eles poderiam ter explorado. Tipo, essa revolta da Vandinha, dela querendo se soltar um pouco dos pais e seguir o caminho próprio. Aborrecente, né, rebelde. Aí tem essa questão do feioso ter esse rito de passagem pra se tornar um homem também. E eu acho que eles poderiam ter se apegado mais a essas questões e ter explorado mais. Porque ficou tudo tão raso. E dá vontade de você entender mais e ver mais esse relacionamento da Vandinha com a Mortícia, por exemplo. Do feioso com o Gomes. E aí, pra esse ritual de passagem do feioso, se junta toda a famíliada. Tipo, os tios, os avós, os primos, junta todo mundo. E não explora esses outros personagens que parecem que são tão interessantes. Eles ficam, tipo, 100% descanteio. Então eu acho que podia ter tentado focar mais na questão da família em si. Eu acho que o filme ia ficar muito mais interessante. Mas a gente não pode esquecer que é uma animação pra crianças. Então, com certeza, as crianças vão adorar assistir o filme. Porque ele tá muito bonitinho, tá bem feito. Tem esses dois lados de ser meio dark e de ser muito colorido. E tem umas piadas bem legais ali também no meio. Então eu acho que as crianças, que é o público-alvo, vão se divertir muito. Isso sem sombra de dúvidas nenhuma. Então pega os seus pimpolhos e vai lá no cinema assistir a Família Adams. Mas tirando todas essas questões também, se você quiser só se divertir. Tá um filme muito divertido, como eu falei. Dá pra você curtir ele numa boa, dar risada, curtir, aproveitar o cinema, curtir o filminho ali. Muito tranquilo. É que eu gosto muito da Família Adams. Então eu acho que eu fui com uma expectativa alta assistir o filme. E aí eu acabei quebrando um pouco a cara. Porque não era bem o que eu esperava. Mas eu me diverti, eu gostei sim. E eu recomendo que vocês vão assistir. E já sabe, né? Depois que assistir, você volta aqui pra me contar o que você achou do filme. E também não esquece de se inscrever aqui no meu canal. E ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. Também deixa o seu like aqui nesse vídeo. Porque me ajuda muito, muito mesmo. E até a próxima! Tchau, tchau!